é gente é uma pena que a live ela não avança como acontece no tiktok que você vai lá faz uma dancinha explode um milhão e meio de pessoas não é uma pena uma pena uma pena e o que eu vou falar para vocês aqui é tão assim legal de entender e ao mesmo tempo é tão triste que tem pessoas que preferem pagar do que ouvir de graça então recentemente um influenciador digital esses blogs foi viajar de azul e ele postou que ele tava na cabine executiva da azul vindo de forte lander de eu e ele falou assim seguidores dele se você quiser saber como que eu viajei de graça e o meu namorado de graça compre meu curso e ele falou isso num dos vídeos dele e aí eu fiquei assim isso que me mandou foi um membro do canal que assistiu que eu não sei por nenhum desses canais nenhum mesmo tem também de respirar imagina se ficaram os outros aí eu fiquei pensando assim cara eu falo isso de graça todo dia na live de ontem eu fiz exatamente tudo que eles falam no curso para cobrar das pessoas uma um assunto que se eu sei eu transmito de graça né então é chato você você ver isso porque tudo que eu tô falando para vocês aqui é de graça você pode ver que nós temos inscritos e membros inscritos que não dão é o não é membro vai entender e quem é membro vai entender também e isso daqui não tem necessidade de cobrar para passar porque cara eu aprendi de uma forma tão simples que é gratificante você passar pessoa que você aprendeu né então só para você entender esse cartão aqui ele ele tem um poder na mão e você pode voar voar de graça só que nós vamos acelerar um pouco mais para ajudar aquelas pessoas que não conseguem atingir os oito mil por mês então a dica que vou dar para vocês que agora é para vocês começarem a trabalhar para buscar esse cartão que ele é o melhor cartão custo benefício para quem é viajar pobre cara é o melhor cartão você já viu pobre de executiva já viu pobre de executiva você vê pobre viajar de econômica e até rico verdade econômica mas você tem nas suas mãos o poder de viajar de executiva você que a sua esposa você com seu filho você com seu esposo com a sua esposa através deste cartão cartão e não é mérito nenhum meu você aprender e saber usar é seu que você colocou em prática tá certo então vamos lá e você tem aqui uma opção de ter um cartão que vai te dar a o acelerador de ponto que aí a dúvida da galera se o acelerador vale a pena ou não e na live de membros de ontem foi esse assunto só que eu não repito a live de membros para a live aberta no entanto como a live onde foi um boom foi um sucesso eu achei que a mesma quantidade de pessoas que estavam na live onde membros que passou de 600 pessoas na live nós temos mais gente de membros na live de ontem do que hoje então só para você você entender foi assim uma coisa fora do normal foi muito top né e aí eu quero contribuir com vocês este assunto e a gente poder juntos é trabalhar essa essa situação aqui então vamos lá eu fiz uma analogia é referente ao cartão tudo azul sobre a pontuação e aí eu vou mostrar para vocês quanto que você custa sobre mil e tudo mais tá esse fato aqui é um fato real aconteceu comigo tá esse fato aqui aconteceu comigo tá ó então três pontos por dólar gasto nacional três e meio internacional quatro e meio até março nacional e 525 até março internacional tá aí nós temos lá dois por cento sobre o valor da fatura tá 2 por cento sobre o valor da fatura e aí eu peguei a minha situação com azul tá é fatura 3.000 eu gastei 3.600 e 3.000 na fatura da azul desse cartão infinity dividir pelo dólar mais caro que o Itaú cobrou que foi 5,71 o Itaú cobrou 5, o dólar mais caro 5,71 uma loucura tá e aí eu ganhei 1924 pontos ó 1924 pontos mais dois por cento da minha fatura que eu eu paguei o acelerador tá mais que isso aquele mês e eu ganhei de pontos com acelerador ele dobrou a pontuação foi para 3849 24 se eu continuar esse ritmo eu não vou ganhar o companhia peça tá então eu fui lá e paguei o acelerador deixa eu mostrar para vocês como que funciona para vocês entender tá quer ver só deixa eu mostrar para vocês e depois eu vou mostrar para vocês como que aparece também o pedido do cartão Infinity Latam no aplicativo de vocês, então quando você vai lá no aplicativo acelerador eu vou mostrar onde que é, acelerador de pontos o Itaú te cobra 2% da fatura, então para quem gasta mil reais, vai pagar 20 reais de a mais de fatura mas prestem bem atenção no que eu vou falar aqui agora, para que você entenda não simplesmente pegar a fatura, 2% pá, não tem mais um que a mais aí eu estou fazendo exatamente como que eu fiz na live de membros ontem é a primeira vez que eu abro o mesmo assunto de um membro para membros inscritos de aberto ou seja, uma live aberta como essa é a primeira vez que eu faço isso assuntos de membro é membro tá, então é a primeira vez e talvez a única vez porque o assunto foi muito forte então eu achei que vocês mereciam os inscritos também saberem sobre isso tá, então prestem bem atenção nesse assunto tá, então vamos lá vocês estão vendo que é 2% sobre o valor da fatura tá certo e aí o que nós vamos fazer aqui prestem bem atenção agora ok, prestem bem atenção agora caneta e papel na mão ok, vamos lá isso aqui foi comigo aconteceu real comigo eu gastei 3.663 ganhei 1.924 pontos paguei o acelerador ganhei o dobro de pontos 3.850 pontos vou mostrar na minha fatura para vocês e é paguei em dinheiro 73 reais e 26 centavos tá aqui ó eu paguei do meu bolso 73 reais e 26 centavos para o Itaú na minha fatura a minha fatura foi para 3.763 73 mil 73649 vocês devem estar se achando que eu perdi dinheiro e aí agora que eu vou dar o pulo no gato com vocês eu liguei no Itaú e pedi um ano de isenção na minha unidade no meu Infinity eu não pago a unidade desse cartão a outra forma de isentar ele é gastando 10 mil por mês 50 por 50 reais você paga a outra forma é você conseguindo o gasto de 20 mil também não paga na unidade e aí eu mostrei ontem na live um membro que mandou para o Edinho falando para o Edinho mandar para mim para me mandar para vocês e aí eu vou mostrar para vocês o que ele mostrou para o Edinho esse membro ele mandou para o Edinho para que eu mostrasse para vocês o que aconteceu com ele observem vocês ontem dia 9 de fevereiro pode ver aqui ó dia 9 de fevereiro ele mandou para o Edinho para que o Edinho mandasse para mim para que eu mandasse para vocês para vocês verem que quando eu falo que isenção de anuidade acontece desse cartão muitos não conseguem ele conseguiu também então ele está aqui ó vou te mostrar eu nunca vi isso Rafael consegui um ótimo desconto na anuidade de 80% para você é muito especial com a gente cliente e tal dessa forma você vai pagar R$ 90 R$ 90 cara gente eu tenho vontade de pegar isso aqui tacar no chão quebrar gritar espernear R$ 90 R$ 90 R$ 6 parcelas de 15 cara é surreal é surreal surreal e eu vou pegar para vocês verem o exemplo que eu fiz no meu blog para vocês terem uma noção desse cartão acelerador de pontos prestem bem atenção aqui agora vamos lá eu não pago anuidade nesse cartão o Itaú me isentou um ano grátis eu Dalton Clóvis Fernando Marcos Rodrigo Santos Pedro Joaquina e por aí vai eu ganhei R$ 100 por mês dizendo essa anuidade vamos supor que eu mantivesse esse gasto mensal de R$ 3.600 e pouco por mês e que eu tivesse por mês um gasto de R$ 73 R$ 26 de acelerador se eu considerar o acelerador R$ 73 R$ 26 dividido por R$ 1.926 pontos que eu ganhei do Itaú a milha um milheiro está custando R$ 38 é muito caro é muito caro o acelerador não compensa nesse sentido que eu estou pagando R$ 38 um milheiro se eu pegasse e comprasse as milhas da Azul com promoção de R$ 14 eu ganharia o dobro e um pouco mais então neste caso o acelerador não compensa no entanto no entanto eu não pago anuidade anuidade é 0 0 menos R$ 73 R$ 26 me dá um saldo positivo de R$ 26 R$ 74 vezes 12 o Itaú me banca o acelerador de graça e me dá de presente todo o ano R$ 320 se eu seguisse esse raciocínio só que eu preciso de correr o acelerador senão eu não compro nem um PES então o que que eu preciso fazer eu preciso gastar R$ 4.500 por mês R$ 4.500 por mês neste cartão R$ 4.500 neste cartão vezes 2% R$ 90 eu isentei 100% anuidade e R$ 90 menos 100 dá 10 eu ganho R$ 120 todo ano de presente eu não pago anuidade e o acelerador sai de graça porque um mata o outro então o que acontece R$ 4.500 vezes 2% R$ 190 então R$ 4.500 dividido por R$ 5.71 o dólar nas alturas R$ 7.88 vezes 3 pontos do Itaú Companion PES R$ 2.364 vezes o dobro que o Itaú dobra no Companion PES o acelerador eu tenho R$ 4.728 pontos para ganhar vezes 12 56.736 pontos no ano ou seja se eu gastar R$ 4.500 por mês e dobrar os pontos do acelerador eu gasto R$ 4.500 por mês para ganhar duas passagens aéreas grátis com cabine executiva uma internacional ida e volta e uma nacional ida e volta sendo os assentos premium em primeira fileira ou seja eu tenho duas executivas por ano e tenho ilimitado acesso a cabine de primeira em todos os voos nacionais e além disso eu tenho duas diárias ou mais na Unidas de graça para alugar carro e aí e aí Tchau, tchau.